Agora, Gustavo, um dos livros que eu... Foi o primeiro livro que eu li, que é o de capa preta, tudo que é o Investimentos Inteligentes. E me ajudou muito, porque é um livro que você vai lendo ali, ele vai encaixando, tem tudo muito bem explicado. Eu li umas duas, três vezes já, recomendo que vocês leiam também. Falando de investimento, como que você vê a visão hoje? Está valendo mais a pena? Porque as pessoas perguntam muito. Está valendo mais a pena a renda fixa, a renda variável? Como que você vê uma estratégia boa de carteira hoje? Bom, hoje, estamos falando de setembro de 2022. Sei que algumas pessoas vão ouvir esse podcast algum tempo depois. A gente está num momento muito interessante, em que a renda fixa está pagando juros elevados. A renda variável está depreciada, como geralmente ela sempre costuma estar no Brasil, mas com um cenário, um horizonte muito interessante para o Brasil, independentemente de resultado das eleições. O mercado financeiro prefere um pouco mais a continuidade. de se a esquerda é reeleita no Brasil. Nós temos aí um trabalho mais para as camadas mais pobres, mas que desequilibra as contas do governo. Mas, independentemente do que acontecer, ambos os governos que podem ser eleitos, Lula ou Bolsonaro, eles têm uma tendência à continuidade de projetos, de infraestrutura, de negociações com acordos de longo prazo. Eu vejo uma tendência do mundo dos investimentos dar uma atenção especial para o Brasil. Então, há uma tendência interessante para o Brasil ser a bola da vez em renda variável, principalmente puxada por commodities. O Brasil não está afetado por guerras, o Brasil está aumentando a produtividade no campo, tem reservas infinitas de minério lá em Carajás, enfim. Os grandes negócios brasileiros, até Petrobras, a gente fala, mas o petróleo será que não está fadado ao fracasso? Pô, Petrobras é a maior investidora em energia eólica do Brasil. O agro, né? Muito forte. O agro que é muito pesado no Brasil. Exatamente. Então, a gente está com várias perspectivas muito interessantes. Então, este é um momento muito interessante de montar uma carteira diversificada. Mas diversificada como? Eu não olho investimento sem olhar estratégia. Eu acho que essa é uma lacuna a ser preenchida no Brasil ainda. O brasileiro não tinha a menor ideia do que era investimento há 4, 5 anos atrás. Hoje nós temos 5 milhões de CPF, logo, logo deve ser 6. Todos muito jovens. A média das pessoas que estão entrando na bolsa são pessoas bem mais jovens do que era há 10 anos atrás. Os jovens têm um pecado. Eles procuram rentabilidade. Eles procuram resultado... Rápido, né? Não digo... Não rápido em termos de ter na mão, mas eles querem acertar logo a tacada. Ah, pode ser de longo prazo, mas eu quero ter o ativo que vai me dar 10 vezes a minha aplicação daqui a 5 anos. O problema do jovem é que ele não está percebendo que ele está entrando num vácuo de construção de riqueza, uma riqueza que ele pode não desfrutar nunca. Eu, nos meus 24 anos de carreira, dei muita consultoria para caras que... Tem um caso emblemático, um cara que era colega de trabalho meu. Ele era professor quando eu era professor e trabalhava na área de banco de investimentos, private banking. E ele decidiu se aposentar num dado momento, recebeu lá 14 milhões de reais. Era muito naquela época, continua sendo muito hoje. Falei, cara, vou parar. Não aguento o estresse, não aguento o risco, não aguento estar sempre na beira do abismo lidando com esse mercado volátil que a gente tem. Então ele estava se machucando com o mercado de renda variável. Esse cara voltou a dar aula depois de 3 anos de ter se aposentado. Por quê? Tomou uma pancada. Por mais que ele fosse experto no assunto, ele transformou 10 mil em 100 mil, 100 mil em 1 milhão, 1 milhão em 10 milhões, embolsou lá 14 e de repente, ufa, uma estratégia errada, perdeu boa parte do patrimônio. O que falta aos nossos jovens investidores? Falta uma noção mais clara de objetivo. Não é que eu quero 10, 15, 20, 30% ao ano. Eu quero investir um certo valor para colher tal resultado no longo prazo. Não necessariamente resgatar, mas eu quero juntar 3 milhões para lá na frente viver com 15, 20 mil de renda de aposentadoria. Além disso, eu quero passar uma temporada no exterior. Além disso, eu quero fazer um curso. Então quando a pessoa investe, por exemplo, em cripto, e fala, puxa, eu pus 10 mil que viraram 20, que viraram 200. Se a pessoa não tem o objetivo de quando chegar a 200 eu vou tirar 50 e vou realizar um sonho, esses 200 vão virar 100 em algum momento, vão virar 50, daqui a pouco vira 300. Ele vai ficar surfando isso, isso vai fazer mal para ele. Se a pessoa investe no investimento mais agressivo e aprende a realizar alguns projetos e aportar outros resultados para colher resultado interessante, ele vai ter vários projetos sendo concretizados dando um sentido para a carteira dele. E aí quando a gente fala, qual o melhor investimento? Bom, a pessoa precisa ter primeiro uma reserva de emergências. Para não ter ansiedade, essa pessoa precisa acomodar imprevisto no curto prazo. Exato. Se eu olhar os últimos 20 anos de Brasil, talvez esse seja o melhor momento para comprar ativos de renda fixa que me deem uma boa reserva de emergência. Hoje eu ainda consigo mais de 100% do CDI, alguma coisa... A gente fala de reserva de emergência, a gente sempre está falando de investimento de curto prazo, né? Mas eu, por exemplo, não tenho tanta liquidez na minha carteira. Eu tenho muitos investimentos que foram comprados nos últimos 5, 10 anos porque eu sei o quanto vai vencer de CDB de baixa liquidez no mês que vem, no outro mês, no outro mês. Então, poxa, se eu preciso, digamos, de 5 mil por mês e eu tenho no mês que vem vencendo 30, no outro 32, no outro 20, eu sei que uma parte cai na minha conta, outra parte eu reinvisto. Então, chega uma hora que basta ter um bom produto de renda fixa na minha carteira. Nós temos produtos fantásticos de renda fixa. Agora eu tenho projetos de longo prazo. Bom, longo prazo cabe bem uma renda variável, né? Vamos para cripto, small caps? Não, não. Eu iria para uma renda variável mais comportadinha. Porque se tudo der errado na minha vida, eu quero ter certeza naquilo. Ações mais tradicionais, ações um pouco de carteira, uma carteira com um bom potencial de crescimento. Aí eu tenho outros projetos que eles são menos obrigatórios. Eu quero trocar de carro daqui a dois anos. Então, eu preciso juntar lá, sei lá, 20 mil reais para trocar de carro. Mas eu vou fazer uma aposta em cripto, eu vou fazer uma aposta em empresas que estão meio depreciadas aqui. Se eu acertar nessa aposta, aos 20 mil eu acrescento o que der de resultado. Pode ser mais 50, mais 100, mais 120. Eu vou ter um carro muito mais sofisticado se eu tiver um sucesso em uma aposta ousada. O cenário agora é interessantíssimo. A gente vê o mundo depreciado, o Brasil depreciado na renda variável, fundos imobiliários depreciados. Então, geradores de renda estão depreciados e a renda fixa está lá em cima. Se eu montar uma carteira balanceada, um pouquinho de cada coisa. Se alguma coisa perder valor, eu tiver de onde tirar para comprar aquilo que ficou mais barato, eu estou num cenário perfeito para qualquer tipo de investimento hoje. Você acha que a bolsa está barata hoje? Por exemplo, se a pessoa for olhar para os setores que você gosta, quais setores você gosta e você acha que está barato? Eu já não invisto em bolsa, diretamente em bolsa, há um bom tempo. Eu realizei boa parte da minha carteira de ações no meio da década passada. Hoje eu tenho um pouco de fundos de renda variável, eu conheço muito bem a carteira e a estratégia desses fundos, mas a bolsa sempre tem que tomar cuidado ao analisar se ela está barata. Normalmente os analistas fazem uma leitura do índice Bovespa como um todo. Eu acho que tem, dentro do índice Bovespa, papéis que se comportarão bom, papéis que terão bom comportamento numa eleição de um governo de esquerda, papéis que terão outro bom comportamento numa manutenção do governo Bolsonaro. Nós temos papéis que serão muito bons caso o dólar dispare, papéis bons se o dólar encolher. Então tem que ter uma carteira diversificada. Eu sempre gosto, no Brasil, dos setores financeiro e de varejo. Sempre diversificados. O mercado financeiro está passando transformações incríveis, as grandes marcas, elas são poderosas, pequenas marcas têm que ser respeitadas, pequenas marcas mais recentes. Varejo é a mesma coisa. Magazine Luiza é um ótimo exemplo, de que, puxa, quanto que esse papel voou e de repente a concorrência se mexeu num jeito diferente, perdeu muito valor. Tem que diversificar. Se um perde, o outro ganha muito. Eu gosto, no Brasil, de varejo e bancos. E, neste momento do Brasil, eu daria uma atenção para tudo que está relacionado à exportação e commodities agrícolas. O Brasil está aumentando muito a produtividade agrícola. Não sei o quanto vocês viajam pelo Brasil, mas entrou na fronteira com o Centro-Oeste, qualquer estado do Centro-Oeste, você entrou no primeiro mundo. Você está num lugar que as pessoas são felizes, a vida é segura. Você fala Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia. Eles estão tranquilão, né? Eles estão sempre relax. Um pouco relax. Esse Centro-Oeste se uniu de uma forma como se fosse uma federação à parte. Não teve nem Covid lá. É impressionante que a pandemia não afetou tanto. Desculpa, famílias que perderam vidas lá. Mas o impacto da Covid foi muito mais leve no Centro-Oeste, porque ali é a região pujante. Os países estão fechando fronteiras, perdendo produtividade. e o Brasil só ganhando produtividade. Os jovens que nasciam lá e queriam viver nas grandes cidades, se estão indo para as grandes cidades, é para aprender e voltar para lá. As universidades lá estão crescendo muito. Então, tem um Brasil que está criando resultado que eu acho que ainda está para mostrar o impacto disso no PIB verdadeiro nos próximos anos, quando os países concorrentes vão começar a aprender lições com o Brasil. Nós não só estamos mais produtivos, como nós somos talvez o melhor país do mundo em termos de resultado potencial com redução de carbono. Ninguém gera tanta redução de CO2 quanto o Brasil hoje no mundo. Nós só não estamos organizados em relação a isso. A hora que a gente organizar uma bolsa de neutralização de carbono no Brasil, segura essa economia, capaz de se tornar um dos três, quatro países mais ricos do mundo. Então, o potencial do Brasil é muito bom para os próximos anos. Montar uma carteira de investimentos, apostar no Brasil. Não citei. Negócios imobiliários e pequenos negócios também. Todos tendem a se beneficiar desse momento interessante que o Brasil pode criar, principalmente se houver uma responsabilidade dos próximos governos. Eu fico até triste quando a gente está falando do setor agro. Triste não, porque eles nem precisam gerar, abrir capital na bolsa, mas as empresas que a gente tem na bolsa hoje são poucas, do agro, digamos assim. A gente vai ter ali o Brasil Agro, que é uma excelente empresa, SLC Agrícola, que é uma excelente empresa também, paga ótimos dividendos. Você tem soja, soja 3. A gente não tem tanta opção, porque eles nem querem ter sócios. A empresa deles é tão lucrativa, eles são tão sustentáveis que eles nem fazem questão de abrir capital na bolsa. O agro realmente é muito forte.